Uma mulher de 24 anos da cidade de Manhuaçu e o marido dela de 44 morreram em um acidente no trecho da MG262 no contorno de Ponte Nova neste domingo. Carolina Inunes de Paula era funcionária de uma agência bancária e a outra vítima da batida, Arlindo Neves, era da cidade de Moriaé e gerente do estabelecimento bancário. Eles estavam em um veículo que saiu de um pesquipague e foi atingido por um caminhão. Assim que chegaram na rodovia, além do casal, outra pessoa que estava no carro foi socorrida para um hospital em Ponte Nova.